E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro. A gente brinca, né? Tô ao lado do Pansieri, tem Copa do Mundo, mas também tem muita notícia do Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia. Estamos chegando quase aos 600 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, dê aquela curtida aqui no canal, se inscreva, ative o sininho pra sempre receber as notificações dos nossos conteúdos aqui no YouTube. É isso aí, como é que é barulhinho? Vamos lá, vamos falar então das movimentações do Cruzeiro no mercado da bola. Dois novos nomes apareceram, esses com negociações em andamento. É isso que a gente vai falar aqui agora, antes, roda a vinheta. Vamos lá, eu e o Pansieri estamos aqui pra falar de bate-pronto das movimentações do Cruzeiro no mercado. Dois nomes, Pansieri. O primeiro, Matheus Vital, meio atacante, pertence ao Corinthians, tem contrato até 2023. Mas esse está na mira do Cruzeiro, inclusive com proposta, Pans. Exatamente, Pio, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o nosso canal da Itatiaia no YouTube. Matheus Vital, jogador que foi muito aproveitado pelo Vitor Pereira. Situação é esse do Vitor Pereira, vai ou não vai? Vai ficar no Corinthians, vai pro Flamengo, acho que vai pro Flamengo, né? Então, sobre o Matheus Vital, jogador revelado no Vasco da Gama, passagens também pelo futebol grego, que foi do Panathinaikos, e tem contrato com o Corinthians até o fim da temporada de 2023. Porém, uma carta na manga do Cruzeiro pode ser a boa relação que o Ronaldo tem com a diretoria corintiana. Então, independentemente do Andrés já ter deixado o Corinthians, né? Hoje tá o Duílio, que é o presidente do Corinthians, talvez isso possa ajudar no negócio. Interessante dizer também que o próprio Matheus Vital já teve interesse, se eu não estiver equivocado, do próprio Valladolid. Sim, houve esse interesse. E aí, essa questão, né? Tem a figura do Ronaldo que sempre é importante. É importante, a gente sabe que quem faz mesmo a linha de frente das negociações é o Paulo André. O Paulo André tem essa figura de tocar a parte frontal das negociações com o apoio do Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, mas pode ser que evolua. A questão salarial não seria tão problemática, sim, se o atleta também estiver disposto a encarar esse desafio. A gente sabe que aquela perda de pênalti dele na Copa do Brasil deu uma chateação, acabou sendo muito incentivado. O vestiário do Corinthians foi muito importante, essa informação que a gente tem também, que vem lá de São Paulo. Mas o interesse do Cruzeiro em relação ao Matheus Vital é real. Foi uma informação divulgada até por um parceiro nosso, o Samir Carvalho, que você trabalhou, inclusive, com o Samir no UOL e hoje aqui na Itachaya. Que legal ter o Pio na Itachaya aqui. E aí, quem sabe, essa situação possa evoluir para um acordo e aí o Matheus Vital ser atleta do Cruzeiro. Você falou do Samir, Pan, se aproveita também para cumprimentá-lo, essa notícia é dele. E eu bati um papo com o Samir, pedi a ele que fizesse um panorama da situação do Matheus Vital no Corinthians. E por que o Matheus Vital pode ser dado aí como uma carta fora do timão. O Samir me disse que o Matheus Vital nunca foi uma unanimidade no Corinthians. Ele foi aproveitado pelo Vitor Pereira, se não me engano, em 20 partidas, mas a maioria delas saindo do banco de reservas. Nunca foi titular absoluto. Então, essa questão. Ele não encaixou no Corinthians. Não quer dizer que em outra equipe ele não poderia encaixar. Já vimos isso no futebol quantas vezes? Inúmeras. Então, o Cruzeiro tentando a contratação do Matheus Vital é um jovem, tem muito potencial. Tem ainda essa questão relativa ao Cruzeiro que se encaixa no perfil de contratações que o Cruzeiro tem buscado. Então, o Matheus Vital é um desses nomes que o Cruzeiro está tentando. Não é fácil a contratação, mas a diretoria está trabalhando. Outro nome. Ah, e tem o brilho no olho, né? Com certeza. Eu não esqueci disso que o Paulo Pessoalano falou para a gente na nossa mesa redonda com ele, não. Ele falou que independentemente de série, se é série A ou série B, ele queria atletas que tivessem essa vontade de vencer. E o Matheus Vital, pelo que a gente sabe no mundo da bola, é um jogador que se encaixa nesse perfil que é fundamental. Porque se chegar aqui e não tiver essa vontade de vencer, a gente sabe que vai ser dificilmente utilizado pelo Pessoalano. É na vida. Se você não tiver essa gana de vencer, você não consegue nada. E o Pessoalano trabalha muito isso. Agora, outro nome. Vamos falar de um lateral esquerdo. E aí falamos de Bruno Pacheco, lateral que joga no Ceará, tem contrato até o fim do ano que vem. Mas, com a queda do Ceará para a segunda divisão, o Bruno busca outros ares. E o Cruzeiro, inclusive, já tem uma negociação aberta. Há conversas com o Ceará e com o próprio Bruno, para que ele vista a camisa celeste em 2023. Aí, Pansieri, é aquela questão. Está saindo o Bidu. Não fica. O Cruzeiro não vai pagar aquele valor ao Guarani para ficar com o jogador. Já tem muita gente dizendo, inclusive, que o Bidu jogará pelo Corinthians. Não fica o Bidu. Bruno Pacheco é a possibilidade. O próprio Samir cravou que o Corinthians só não oficializou o Bidu porque não pode. O contrato com o Bidu se encerra hoje. O contrato de empréstimo, de sessão do Guarani, para o Cruzeiro se encerra hoje. Então, o Corinthians só pode anunciar o atleta a partir de amanhã. Que aí é uma questão jurídica da coisa. O Bruno Pacheco é o tipo de jogador... Eu não sou comentarista, Pio. Sou repórter. Mas é o tipo de jogador que, quando via jogando contra o Cruzeiro, eu sempre falava assim, eu queria ver esse cara com a camisa do Cruzeiro. Dá trabalho, vai para cima. É um cara incisivo. Bom jogador, já passou pela Chape. Me recordo de bons jogos do Bruno Pacheco pela Chape. Enfim, pelo próprio Atlético Goianiense também, que ele já jogou. O Atlético, o rival do Cruzeiro, teve interesse no próprio Bruno Pacheco em temporadas passadas. Então, é um atleta que a questão salarial também acha que não vai ser tanto problema. Por quê? A gente sabe que, quando tem essa queda o clube, ele busca readequar alguns atletas. O Cruzeiro não vai fazer loucura, mas também vai ter que gastar um pouquinho mais. É óbvio. A gente sabe que o patamar sobe. Então, dentro dessa linha de negociação, pode chegar a um acordo. Vai depender muito dessa conversa do Cruzeiro com o atleta, com o staff do jogador, com os empresários do atleta. Com o Ceará. Com o Ceará, para chegar a um acordo. Mas o Cruzeiro tem uma boa, tem bons trâmites com o Ceará. A gente sabe que vê o próprio William Oliveira, numa questão do Ceará também emprestar o jogador ao Cruzeiro. Sempre troca uma ideia legal com o clube. Vamos ver. Pode ser que dê certo. Naquele bate-papo com algumas fontes ligadas ao jogador, eles nos disseram que vamos colocar em porcentagem. As conversas iniciaram, então está tudo em 20% ainda, segundo essa fonte nos disse. Então, são aquelas conversas iniciais, mas tem a vontade do jogador em vir para o Cruzeiro. Isso já ajuda bastante. Claro que, como você disse, Pansieri tem que chegar a um acerto com o Ceará. Mas então, vamos colocar. 100% é o concluído. Cruzeiro já andou 20%. Está longe ainda. Está perto de um quarto desse número, digamos, mágico, do 100%. Mas tem conversa. Dessa vez é diferente. Não é como outros atletas que tiveram o nome citado. Tem proposta, tem conversa. Matheus Vital e Bruno Pacheco. O caso do Bruno Pacheco, uma informação que foi, inclusive, lançada pelo companheiro Jorge Nicola. E aí, a gente foi atrás também de outros detalhes dessa situação. E aí, Pio, vale o torcedor do Cruzeiro ficar ligado que a gente traz esse conteúdo aqui no YouTube, né? E também no nosso radinho. Então, nessa nossa parceria, hoje a gente não é uma coisa, não. A gente é multifacetado em termos de comunicação. Gostou do multifacetado? Uma boa palavra. É aqui no YouTube, é no Twitter da Itatiaia, é no site, é no radinho, que é onde tudo começou. Mas a gente sempre tentando trazer essas informações para os nossos webespectadores. Tem Copa na Itatiaia, claro. É uma das emissoras... Tá falando do Romero, não? Vamos aí, vamos... Deixa eu acabar de concluir aqui, ó. Porque tem Copa na Itatiaia, uma das emissoras que adquiriu aí os direitos de transmissão dessa competição, a maior do futebol mundial. Mas tem Cruzeiro aqui no nosso YouTube também. E tem esse papo do Romero, né? Que sempre volta, já falamos dele aqui, há o interesse, mas tem uma dificuldade, não é fácil a vinda do Romero. É, o Romero tem esse contrato com o Independente até junho de 2023. A turma tá buzinando, tá querendo gol do Pombo na seleção. O povo tá animado. Olha só, eu bati um papo com o Adroaldo Leal, né? O homem não para de bozinar. Como a gente já tinha conversado em outros vídeos, a Adroaldo é nosso amigo, né? Porque é de outra emissora que a gente não cita, né? Ele é da 98. E ele tava de férias na Argentina justamente com o Romero. E eu pude conversar com ele. Falou que foi uma experiência legal, que o Romero tá bem, família tá bem. É bom saber disso, que é um cara que a gente gosta muito. E ele falou que o Pessolano conversou com o Romero, não no sentido assim, ah, fazendo pressão pra ele vir. Mas muito mais no sentido assim, o Romero, o Cruzeiro tem um estilo de jogo que eu acho que combina com o seu jeito de atuar, que é um jeito mais intenso. O Romero tem esse lado, né? Sim. De ser um volante, não só aquele passador. É um volante que aperta o adversário lá em cima, chega às vezes na frente pra algum arremate. Então o que acontece? Foi muito mais nesse sentido que o empresário conversa com o Paulo André e que é uma situação de reapresentação independente no início de janeiro, de dezembro, perdão. E caso o Cruzeiro consiga chegar a um acordo salarial, ele poderia, quem sabe, assinar um pré-contrato. Mas aí, o Mano Menezes, que gosta do jogador, já entrou na parada com o Inter. Sabemos do interesse do Alexandre Matos, também do Atlético Planense, no jogador. O futebol mexicano também quer contar com o Romero. E o próprio Vélez. O que a gente citou aqui, que tem essa dificuldade pra trazer o Romero de volta ao Cruzeiro. Então, pessoal, deixe seu like aqui. Já falei, ative o sininho. E tem o chat. Se você quiser deixar sua pergunta, mande sua mensagem. Vamos interagir com vocês no próximo vídeo. A gente vai discutir aí, vai falar aí sobre esses assuntos que vocês têm comentado no nosso chat. Então, aqui embaixo, deixe sua mensagem. Fale de onde você está mandando a mensagem. Tem gente do mundo inteiro acompanhando a Itatiaia, não só de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, mas do planeta inteiro acompanhando a Copa aqui na Itatiaia e, claro, o Cruzeirão. Tamo junto. Aquele abraço. Bora, Pio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma